Pessoal, tá meio bagunça aqui com as minhas filhas, um barulho, mas eu vim aqui mostrar Só tô com outra aqui pra comparar Vou até pegar aqui um Eu tenho um outro aqui, vai, pra comparar com a mãe, mas é o seguinte Comprei outro Mio A30 Infelizmente eu não tô fazendo um unboxing, porque a minha esposa pegou, chegou, não estava em casa, estava no trabalho Aí ela recebeu e já abriu o pacote Eu até falei, poxa, é complicado você fazer isso aí, porque a gente tem que filmar pra mostrar pro chinês lá se dá algum problema, né? E eu tive problema no outro Então eu tô abrindo com vocês aqui, vamos ver se deu ruim dessa vez ou não, tá? Eu tô aqui com os outros, só pra comparar tamanho Vamos comparar, por exemplo, com o RG35XXH Aqui é um pequenininho, bem de bolso, né? Mas esse é menor ainda Vou tirar ele daqui Esse aqui é um interessante pra comparar tamanho, né? Esse aqui é um RGR, que é bem grande Então esse não encontra Poxa, bati o dedo no botão de volume aqui e parou o vídeo Mas tudo bem, eu emendo eles Eu não gosto de fazer muita edição, mas eu emendo Então vambora abrir aqui Segurando o celular com uma mão, abrindo pra outra aqui Ó Vamos ver o que que veio nele Eu comprei com o cartão, tá? Dessa vez Tá aí, ó Será que deu ruim? Vamos ver Tirar aqui ele Essa capinha é legal, né? Muito fofinha, firme Isso é muito legal Quando eu tinha feito o unboxing do outro aqui Veio com a tela ruim Tá aqui o cabo de carregamento O adaptador de fone Que eu nem testei daquele outro lá Porque eu tinha dado defeito Fiz a devolução, né? Não sei se tem o vídeo aí Opa Aqui, ó Cartão Veio com o cartãozinho de 64 Então vamos lá Olha aí, ó Comprei na cor preta Se eu não me engano O que eu comprei daquela vez Que deu ruim Era cinza, né? Vamos logo Pra hora da verdade aqui Vambora ver Tá com a capinha na tela ainda Atenção Ó O outro já tinha dado ruim aqui, ó Parece que esse tá bom, hein? Olha aí, ó Atenção Aí, ó Tudo certo Esse não tá com a tela ferrada Eu dei azar mesmo com aquele lá, hein? Bom, tá sem o cartão aqui, né? É... Eu nunca usei, viu, gente? Nunca usei esse aqui Vou aprender Não sei ainda se tem Aqui dá pra mudar de língua Ela tá tocando uma musiquinha até Só tá inglês e chinês aqui Acho que talvez pôr o cartão Parece mais Deixa eu colocar o cartão Parar de gravar aqui Vamos abrir com o cartão Pra ver o... O que que vem nele Tá? Vambora ver pelo... Já tô muito contente Que tá funcionando, cara Não tá com problema na tela Olha aí pra vocês Óbvio, né? Pera aí Comparar tamanho Cara, olha como ele é pequenininho, ó O RG35XXH Que eu já acho pequeno, ó Olha aí, ó Ele é bem menor que ele ainda, ó Né? Vamos pegar aqui um outro Que eu acho pequenininho O R35 O R36 é maior que o R35, gente Vocês já sabem, né? Ele vem até o meu R36 Tá pra lá Ele vem até aqui embaixo Vamos ver aqui, ó Cara, ele é bem pequeno mesmo, né? Muito legal, né? Bom, se você não se incomoda De tela bem pequenininha Eu me incomodo bastante Tem que ter um outro óculos pra perto Mas é muito legal, hein? É uma qualidade boa Só que tem... É fraquinho, né? Vamos testar aqui Que vai aí de Dreamcast PSP Deixa eu colocar o cartão aqui Esses barulhos no fundo São minhas filas São com as amiguinhas Tudo tá uma barulheira É... Só agora à noite Que eu fui pegar pra ligar ele Tive um monte de coisa pra fazer já Mais de 10 horas da noite agora Agora que eu fui parar Pra poder abrir o pacote Mas vamos lá Vamos botar esse cartãozinho Que veio aqui 64GB, ó É um daqueles genéricos, né? Vamos ver ele funcionando Depois eu vou trocar, obviamente, né? Igual eu faço nos outros Nos outros Vamos lá Olha só Coloquei o cartãozinho aqui, gente Já apareceu um outro tema E mais línguas Que não tinham no outro, né? Já coloquei aqui em português É... Ou seja Depois vocês expliquem Eu, primeira vez Tô acabando de ligar o console Pela primeira vez, cara Nunca olhei Nunca olhei esse sistema, nada É... Tudo indica que ele tinha já Um sistema pré-carregado Mas deve ter alguma coisa De sistema operacional aqui dentro O que significa Que talvez deve dar pra atualizar, né? Vou procurar aí Alguma coisa No site do fabricante, né? Se aqui tem mais informação Vamos ver aqui Informações do dispositivo Se fala... Ó, tem uma versão aqui, ó 2, 8, 2, não sei por que Que não fala a 30, ó Ó, é meio giga de RAM, hein? Não é nenhum giga E o cartãozinho SD, tá? Parece que isso aqui Deve ser o tanto Que tá usado do cartão SD Enfim, vambora lá Ver aqui o que tinha no cartão Acabei de colocar Deixa eu voltar Ó, ele tá com esse tema aqui Mas É, vambora Vamos ver se tem outro tema Legal aqui, vai Já tava com esse tema Assim que eu coloquei, ó Ó, cor Será que isso é... Ah, não É aqui ajustes de cor da tela Não, isso é outra coisa Olha que legal, hein? Testes de Joypad, ó Ah, olha aqui, ó Do analógico, ó Tinha ali calibração do analógico Poxa, bem legalzinho, viu? O tamanhozinho dele Bem legalzinho É... Wi-Fi, né? Aí, temas, ó Aliás, vamos fazer uma coisa juntos aqui Que é legal Vambora usar lá Como eu digo Um dos prazeres do capitalismo, né? Tirar a película da tela, ó Atenção Aí, ó Não tem mais devolução Já vi que tá funcionando Aí, ó Tem sistemas aqui Precisa ver o que que é Game Master Vamos ver que tema é esse aqui Se muda Não mudou muita coisa, não E que tema que tinha lá embaixo Temos aqui escrito em chinês Ah, aqui, ó Switch Tema de Switch Deve ficar as coisas meio retinhas Normalmente deve ser legal Aí, ó Olha lá como ficou Muito bem Então, eu tenho aqui Jogos e RetroArte Provavelmente aqui deve ser Os cores do RetroArte, né? E aqui alguns É... Emuladores adicionais Então, eu imagino Por exemplo O PSP vai estar aqui Minha filha Tinha me chamado aqui, gente Só um minutão Então, aqui, voltando Eu tô aqui em jogos, né? Que deve ser a parte Tipo emuladores, né? Aqui seria a parte RetroArte, ó Ah, olha que legal Fica tipo uma capinha Onde é o RetroArte, ó Aí Legal, hein? Aí, ó PSP não fica aqui, ó Aí tem meme Vamos ver aqui Olha, abriu vários ali, hein? Do meme Afterburner Estão com capinhas já, hein? Não sei se nos outros também estão Vamos entrar em outro aqui Do RetroArte Aqui Será que tem Nintendo 64 aqui? O CBS As três máquinas da Capcom É... O GBA Aí, ó Vamos ver o que que puseram Do GBA Eita, cara Ah, ele lê Bom, não tô entendendo nada Porque tá em chinês Mas são pastinhas, ó Olha lá Agora que eu arquivo, ó Aí, ó São pastinhas Então se você fizer Arrumar a sua Sua biblioteca Por pastas Dentro de um núcleo, né? Você pode pôr aí Pro estilo de jogo Eu não vi o Nintendo 64 Aqui, hein? Olha, por que que tem Dois GBAs? É, porque tem Dois cores Deve ser as mesmas pastas, né? Só que deve ser Dois cores De GBA Que tem no RetroArte Então É, não vi o Nintendo 64 Aqui dentro Vamos ver ali Em Emuladores Deve estar por ali Vamos voltar aqui E vamos aqui em jogos Que é emuladores Aqui Aí, ó Opa Bati o dedo aqui em cima Ele já veio Ó, o Nintendo 64 aí, ó Ó, tem aqui o Dreamcast Vamos ver se tem o Ó, o PSP O Playstation 1 Vamos ver aqui O que que tem Ó Alguns Só que aparece o nome aqui, ó O resto tá tudo assim Em chinês Eu vou colocar o cartão Então como eu vou usar Um outro cartão novo Tô vendo que eu vou ter que Reorganizar a biblioteca Agora eu não sei Como que ficam nomeadas Pastinhas Tem Alguns que já criam Pastas automaticamente, né? Vou colocar um cartão Em branco aqui Pra ver o que que acontece Ou até formatar O cartão aqui dentro Também Ó o PSP aí, ó Não dá pra entender nada Que jogos são esses E só um tá com capinha Mas tem jogo de PSP Eu imagino que não deve Rodar tudo, gente A gente vê Ele não tem nenhum giga de RAM Né? É Sei lá que jogo é esse aqui, ó Eu vou fazer o seguinte Deixa eu pegar um cartão novo aqui, ó Tá nos cartões Eu vou já pôr Eu tenho separado o cartão de 128 Pra esse aqui Pra estupir de jogo mesmo Aqui tá um de 64 E um de 128 Os dois sendo usados Aqui também 128 Esse aqui é um de 128 Que comprei na Amazon Muito bom, viu? É daquele Amazon Base que vem escrito Amazon O cartão está muito bom Aqui, ó Vou pegar um cartão aqui Aí, ó Essa marca aqui Eu já usei Eu fiz um teste já nele De leitura, tá? Abriu da capinha Coloquei um teste de leitura Olha Uma abertura Que eu não sei que jogo é esse, gente Não sei se vocês conhecem Se é pesado ou não Mas, ó A abertura aí Tava tudo em chinês Tá rodando bem, ó PSP Será que abre o menu aqui? Pra ver se tá com frame escrito Ou não Deixa eu ver se apertando o menu Poxa, ele fechou direto, hein? Não abriu aquele menu do PSP Vamos ver aqui Nintendo 64 O que que tem? Deve tá tudo em japonês também, né? No meme não estava Olha aí, ó No meme não estava, né? Ó, aqui a gente já sabe Que é o Mario É o único que tem capinha Não sei o que que são esses Vamos aqui no Mario Que a gente viu a capinha, então Olha lá Carregando Aí o menos vai rodar, né? Se abrir É que roda 64, tá? Olha aí, ó Em chinês ali O japonês, né? Não tinha visto isso ainda Ele deixava que era só as costas Opa, deu um bug ali Não, mas não foi problema na tela Olha lá, ó Também tá em chinês aí Também aqui, ó E que legal, né, gente? Aqui tem esse analógico, né? Coisa que se esse Umberniczão aqui Tivesse um analógico Só desse E fica top, né? Ah, gente Eu tive uma experiência ruim Com o outro lá Mas gostei dele, viu? Vale a pena Mais barato que os demais Bem leve Portabilidade nem se fala E assim Muito legal Que vem com uma capinha Os outros todos Eu tive que comprar Uma capinha, né? Eu vou colocar Esse cartão aqui Ele tá cheio Porque eu fiz o teste De gravação e leitura Eu vou colocar aqui E ver se dá pra formatar Vamos só ver Como é que roda aqui o Mario Olha aí, ó Tudo em chinês É, sem dúvida nenhuma Tem que refazer A biblioteca Mas olha aí, gente, ó Não está apresentando Nenhum problema, não, ó Não sei se foram Rums já escolhidas A dedo Se alguma coisa For modificada Pra ficar mais leve Neste sentido Mas olha aí Funcionando muito bem Cara, como é pequenininho Parece que a tela É do tamanho Daquele Umbernic RG28 Lá, né? Tela de 2.8 polegadas Aí, ó Funcionando Super bem, ó Aqui não mexe Nas câmeras Esse é o outro Que mexe na câmera, né? Ó Está de boa, pessoal Vamos ver algum Dreamcast Ruin é que eu não sei O nome do jogo, né? Vamos apertar menu Ó Aqui abriu uma espécie De um menuzinho Aqui, ó Pra salvar Carregar estado Bom Que eu até que gostei Não é o Retroart No Retroart Não estava lá Mas eu imagino Que abrindo Eu nem fiz esse teste ainda Abrindo o Retroart Eu já coloquei vídeos aqui De como você configurar O Retroart Você saindo De algum jogo Que é via Retroart Está escrito ali Que tem Você colocando O Wi-Fi Porque isso é legal Que ele desse tamanho Tem Wi-Fi Provavelmente Você deve conseguir Baixar mais núcleos Do Retroart E aí deve ter O Dreamcast O 64 O Playstation 1 Tá? É... Vamos ver aqui O Dreamcast Será que está tudo Assim em chinês Também? Olha Vieram pastas Também, ó Só tem um Dentro dessa pasta Também um Olha Puseram um pouco De Dreamcast Será que é por causa Do espaço em si Vamos abrir esse aqui Eu não sei O que é Mas eu vou Arrastar aqui alguns E testar com esse cartão Aqui Pelo menos é melhorzinho Tudo bem Eu não sei Se tem que copiar Bios para dentro Ou não Eu vou fazer o seguinte Eu vou olhar Como é que está A estrutura desse cartão É... Vou colocar o outro Ver se é o formato Se essa estrutura É feita automaticamente Ou não Eu não vi Nintendo DS Também, né? Não vi aqui Se tinha Será que aconteceu aqui? É... Felizmente eu não sei O que está escrito Para seguir, cara Aperteu o start Foi Será que é algum jogo De... Avião? Porque só está No meio da tela Aí, cara Olha, aí está dando Problema no som Aqui Não sei se vai ficar legal Os outros de Dreamcast Não, hein? Pode ser que não rode Muito bem, ó Aí, imaginei Era um de avião Ela estava desse jeito Vamos ver se apertar O menu E isso não é via Retroart É via isso daqui, né? Então, deixa eu fazer O seguinte Deixa eu fazer Isso que eu falei aqui Eu vou Colocar um outro cartão Ver a estrutura Desse cartão Tentar colocar o Wi-Fi E ver se dá Para baixar os cores Do Retroart Aliás, vamos só ver Se o Retroart abre, vai? Vou fazer isso aqui Junto com vocês ainda Entre Retroart Não estava aparecendo ali Dreamcast Não, vamos entrar Em um Capcom Talvez aqui, vai? Ó 3 Vamos lá Aí, aqui Não está O nome em chinês Tá? É nome em inglês Dá para identificar qual é o jogo A gente quer ver Se o Retroart Vai abrir Quando eu abrir o menu Olha aí Carregou via cor Do Retroart Eu imagino pessoal Que pelo Retroart Fique melhor Pelo menos Essa foi a experiência Em todos os outros Dreamcast Nintendo 64 Mesmo nos que tem Android Mesmo num Num que é forte Como o RG556 Quando você põe um emulador A parte Seja ele instalado Dessa forma Que é no Linux Ou até no Android Em geral Não fica melhor Com o Retroart Tá? Então É É Abre bem aí Ó Ó Analógico funcionando Direcional também funcionando Legal Bom, vamos ver se abre aqui O menu do Retroart Porque a gente entrou Por Retroart Olha aí Pronto Aqui aquele menu rápido Que já falei pra vocês Então provavelmente O B deve voltar Olha aí Ó É isso aqui que precisa Então ó O atualizador online Já está até visível Eu imagino que com isso daqui Então deixa eu fazer os testes Vou conectar o Wi-Fi E tudo mais Eu vou conseguir baixar os núcleos Pra Dreamcast Pra Station 1 E Nintendo 64 Pelo próprio Retroart Tá? Já tem aí outros vídeos Mostrando isso no canal Então deixa eu dar uma pausa aqui Fazer esse teste aqui Pelo menos eu venho ver Pra mostrar o que Que talvez esteja rodando Segura aí Olha pessoal Aqui estão Bom, vamos lá Vamos por partes Primeiro eu formatei o cartão Coloquei ele em EXFAT Ligou o consolezinho Mas nada mudou Não apareceram as passas Depois eu usei o Rufus Porque você sabe Que o Windows só formata em EXFAT Acima de 32 GB E formatei em FAT32 Porque eu vi que o cartão Que vinha era faixa 32 E aí coloquei no console Ligou Não mudou nada Não apareceu Mas ele criou essas três pastas aqui Uma pasta Rufus Mas eu observei aqui Que tem uma série de outras pastas aqui Inclusive a pasta do Retroart Com algumas configurações aqui Algumas até escrito Mio Tem a pasta de temas Aqueles mesmos temas Que estavam na lista Estão aqui E claro tem a RUNS A RUNS está aqui Aqui tem até algumas mais que a RUNS Então eu imagino que você pode Até renomear Por exemplo A pasta de Dreamcast DC Não tem aqui Eu vou criar uma aqui manualmente E ver se ele roda O que eu vou fazer então Eu vou Como eu não pesquisei ainda Deve ter Eu entrei no site da Mio Eu não vi nada de download ali Mas deve ter algum site de fabricante Que você faça um firmware update Do firmware original Mas eu vou copiar esses outros aqui Para a raiz do cartão E depois As RUNS Eu aí sim Eu arrasto da minha Da minha própria É... Biblioteca né Porque tem esse problema aqui Que está tudo em chinês Aqui eu não vou entender nada Que jogo que é esse aqui né Olha os de Playstation por exemplo Por isso que estava aparecendo Daquele jeito em chinês Então eu vou usar da minha Da minha biblioteca Já vi aqui as extensões de arquivo Tá E eu quero testar alguns desse De... E testar também De PSP né Vamos ver se funciona dessa forma E mais pra frente Eu pesquiso sobre atualização de sistema Ou seja Eu vou copiar as mesmas pastas Que estão na raiz Do cartão Exceto a pasta RUNS Tá Deixa eu fazer isso daqui Só pra dar um exemplo Só pra dar um exemplo aqui gente Por exemplo Eu percebi aqui ó Que dentro da pasta app Daqui existe o retroarte ó Então eu não sei se Você instalaria de alguma forma Eu vou copiar desse cartão né Complicado pra quem também Compra sem cartão nenhum né Eu comprei com o cartão O outro que deu defeito Eu tinha comprado sem cartão Aliás Esse aqui eu paguei mais caro mesmo Naquele Uma pena que ele deu defeito Eu já teria talvez descoberto Como fazer o firmware É... Porque vinha sem cartão Mas esse daqui Eu tinha comprado junto Com um outro É... Trimway Um preto né Que o meu é branco Eu tinha comprado um preto E eu coloquei ambos no carrinho Paguei Paguei O imposto do remessa conforme Logo assim Um pouco antes dessa mudança Que ficou impossível Agora mais caro ainda tá Mas estava um pouco mais caro Olha só o que aconteceu Não sei se o carrinho dividiu É... Quando você entra lá No histórico de pedidos Ele tava... É... Todo o imposto dos dois Ficou só pro Mio Então eu paguei isso Ele veio no remessa conforme E passou Agora o Trimway Apesar de eu ter pago O imposto no carrinho do outro Não tinha como eu provar Que eu paguei imposto Porque no pedido Ele ficou como se fosse Sem imposto nenhum O baixo Eu fiz até um outro vídeo Mostrando Ele tinha saído Por quase duzentos e oitenta Sem nada, né? Tava um preço bom E me cobraram O mesmo valor de imposto Eu simplesmente larguei lá E não paguei, gente Não dava pra pagar o dobro Duas vezes, tá? Mas enfim O Mio A30 chegou É... E ficou... Eu não me lembro agora Quanto foi Mas foi o imposto Quanto está... Quando estava a alíquota menor Tinha ficado Tinha caído dentro Só do ICMS Para os dois Só que o imposto dos dois Entrou só pro Mio A30 Bom Não adianta ficar especulando Nada disso Porque agora acabou, né? Ninguém compra mais nada Eu também não vou comprar mais nada Acabou Acabou Quem comprou, comprou Cuide do que tem dentro de casa E simplesmente acabou Não dá pra comprar mais nada Ficou tudo dobro Praticamente Esquece Mas enfim Voltando ao assunto aqui Eu percebi que tem aqui Dentro da pasta app O RetroArt Então talvez ele nem fosse funcionar Se eu colocasse só as uns ali Por isso que vai ser interessante Então eu copiar De um cartão Para o outro, né? E eu não sei se isso daí Instalaria Não sei nem se vai funcionar Eu vou fazendo dessa forma, tá? Eu não sei se instalaria Você fazendo um firmware update Depois você instalasse o RetroArt, né? Mas engraçado Que ele tá aqui E tem dois RetroArts, né? Um de 32 E esse talvez de 64 Igual acontece no No R36 E no 35 Ficam dois RetroArts ali Não sei Aí algum abre Para alguns cores Alguns emuletos E outro abre para outros Vou testar tudo isso ainda, tá? Vamos ver se vai dar certo Essa cópia aqui Tô fazendo Para a raiz do cartão Aquilo que tá na raiz Menos a pasta Rons Olha Eu tô fazendo isso aqui Totalmente na gambiarra Sem ver Tutorial nenhum Instrução nenhuma Nem sem saber Se pode baixar O firmware de algum lugar Enfim Copiando a A estrutura do cartão Menos A pasta Rons E eu tô vendo Aqui passando Já passou agora Um monte de arquivo Com o nome todo Em chinês Agora parou Tava aparecendo aqui Vários Enfim Tô achando Que não sei Se eu pôr Rons Depois normal Não sei se eles vão funcionar Não sei se vai dar bom Isso aí Se vai dar ruim Vou colocar as Rons Lá dentro E vamos ver Mas até se você souber Me dá uma dica aí Se souber um canal Eu escrevi rapidinho Aqui enquanto eu tava Copiando alguma coisa Eu vi que tem até Um outro sistema operacional Aí que Parece que feito Pela comunidade também Eu nunca usei Nenhum aparelho Mio Mas vamos ver O que dá esse aqui Mas eu sempre gosto De ter a possibilidade De baixar o original Também O sistema original Oficial Atualizado Mas entrei no site Da Mio Aqui enquanto eu tava copiando E lá não tinha Nenhuma opção de download Entrei no site em inglês No site em português Bem pior que o do concorrente O da Ambernic Por exemplo Que já é muito claro Ali você tem os lugares De download Dos sistemas operacionais É organizadinho Por aparelho E por versão Então bora terminar aqui Esperar O término da cópia Pra ver como vai ficar Olha aí Coloquei o O arquivo Ó Carregou Com O mesmo front-end Então parece Que Deu certo Por na raiz Ali ó Os temas Foram carregadas Vamos ver se apareceu Várias línguas Aí Várias línguas Muito bem Ok Cadê os temas Aqui Ficaram todas A lista deles Temas Tá aí ó Vários temas Aí Tinha posto Só que voltou Pro primeiro Tinha posto Switch Aquela hora Vamos pôr também Pronto Mudou Tá aí ó Carreguei algumas Uns ali Pra pastinha Vamos ver se retro arte Apareceu alguma coisa Estão todos aqui Mas vai ficar vazio Porque eu não pus Nada nessas aqui Aí Vazio Ok Olha aí ó Nintendo 64 Playstation 1 Que eu pus Não tá Não tem aqui Vou pesquisar Isso aí depois ainda Tá Vamos ver se ficou Aqui nessa Olha Ele fica com todas Aqui gente Só que Fica meio que Vazio né Eu pus um De Dreamcast Ali ó Vazio Vamos ver se o De Dreamcast Que eu coloquei Tá ok Beleza Apareceu Pus o Cruze Taxi Aí Vamos ver se ele carrega Ó Funcionando Né Então depois Dá pra eu começar A arrastar jogos Coloquei um só Ó Ó Vamos ver se ele inicia Aqui É Ó Que que é isso aqui Aqueles blocos de memória Que ele emula Ó Aparece às vezes Nos jogos de Dreamcast Como se ele pensasse Que você tem um Um memory card Daqueles ali Aí Vamos ver se tá rodando bem Ó Tá tremendo Tem vibração também Vendo aqui o barulho Que faz na mesa Tô com uma mão só Não tá dando né Pronto Vou ter que fazer mais teste Depois pra ver se o jogo Não trava né Vamos sair desse aqui Menu Ó Não carregou o RetroArte Porque eu entrei Por aquela parte de Aplicativos Eu vou depois Fazer um teste ainda Se eu consigo Baixar os cores Do RetroArte Se é que vai dar E comparar um com o outro Né É Playstation Ah não Vamos no Nintendo 64 Que eu coloquei Dois arquivos Zipados 1.N64 E 1.Z64 Que era a extensão Que tinha lá Vamos ver se aparecem todos Apareceu tudo aqui Esse aqui ó Caramba Eu acho que foi esse aqui Que eu pus Zipado Vamos ver se abre Se esse foi Se foi o Mario Kart Eu acho que foi esse Olha Parece que tá abrindo O arquivo zip Aí ó Certo Abriu o arquivo zip Abriu aquele mesmo Chute que deu Na versão chinesa Olha lá Que estranho né Então aparelho Aperta aqui Vamos dar um Sair do jogo Mesma situação Não tem lá No RetroArte Não sei se eu consigo Baixar esse core Esse núcleo Depois por lá É Esse daqui Acho que eu pus Como N64 E o Diddy Kong Racing Eu pus como Z64 Então tá abrindo Todas as extensões E eu tenho aqui Uma também Que é V64 Não carreguei ainda Essa Eu costumo ter Esses jogos aí Nessas diferentes Extensões Porque eu já vi Situação Que só funciona Algumas Em alguns Desses aparelhos Muito bem Vou sair aqui também O fato de aparelhos Ser listado aqui Pessoal Nem sempre quer dizer Que vai rodar Tá No TrueMuy Por exemplo Tem coisa que nem Aparece listado Aparece listado E não abre Cada um É cada um Você tem que testar Abriu também Aparentemente Funciona todas As extensões De Nintendo 64 No emulador Não é RetroArte Vamos ver O Playstation 2 Eu coloquei aqui Um de Um CHD Playstation 1 Perdão Dois não Quem dera Tá ali ó Um In11 Vai abrir aí Eu não sei se tinha Bios Nessas pastas De configuração Então foi bom Que eu copiei todas Olha aí Pelo menos tá funcionando Bom eu não testei também Se eu não copiasse Se eu colocasse Só a ROM direto Se abrir naquele Sisteminha menor Podia ter testado Isso primeiro Punha a ROM Tentava e depois Copiava os outros Não ia mudar nada No meu Processo de cópia Bom Funcionou Tá abrindo Rodando legalzinho Aqui Agora vamos lá Eu pus Acho que Dois PSPs Futebol Futebol também Não pus um God of War Aqui Que eu acho que Com certeza Não rodaria Gente Tá aí ó PSP Aqui Vamos pôr o PS Aqui Vamos ver se abre Também não é Bom O PSP Já não era Retroarte Mesmo Sempre foi Emulador Estranho que isso aqui Fica no meio Por que Será que apareceu No canto Assim Estranho Mas Vamos lá Olha aí Apareceu no canto Por isso A tela tá menor Do PSP Tá vendo E cara Olha Ficou em chinês Ali ó Ó O menu Tem que dar um jeito Então de reinstalar Depois O core O emulador O núcleo Ó Não sei se tem Uma opção Aqui de Resolução Ó Eu cliquei Já saiu Tá vendo Vamos ver o segundo Que eu coloquei aqui Então gente Assim Não é tão amigável Quanto os outros Viu Então você tem aqui Uma telinha pequena Ó Eu fiz essa cópia Da estrutura do cartão Então ficou em chinês Por isso Porque o emulador A linguagem tá em chinês Mas não consigo abrir Aquele menu do PSP Pra trocar a língua Então Não sei o que vai acontecer Esse ficou Até lá cheio Ó Você vê que engraçado Por que que aquele lá Ficou Aquela telinha Como se fosse Uma resolução No canto Cara Muito esquisito Né Agora isso aqui Tá parecendo Essas letras aqui Orientais Por causa do jogo Que já é assim Né Aí Muito bem Olha lá Só ver se o jogo Abre Se não fica Travando Vamos ver aqui Intimente Unileven 10 Do PSP Aí Eu não sei Se tá com fome Esquita ou não Porque a gente não Consegue abrir o menu Pra Mexer nisso Né Bom Tá bom pessoal Eu vou parar por aqui Porque foi assim Primeiro unboxing Só A gente vê que funciona Tem que é questão De aprender a mexer Né É Tem um sistema novo Aí na comunidade Também Talvez seja legal Utilizar ele Funcionando pelo analógico E também pelo D-Pad Legal né Tem um analógico Aqui Agora eu tô vendo Aqui gente Isso eu tô achando Meio estranho Né Se esse círculo Aqui do campo central Tá mais achatado Pra vocês Ele deveria estar Né Porque o O PSP É tela widescreen Aqui ele preencheu Pra não ficar Olha só Só apertei aqui em cima Abriu o menu Pronto Só preciso lembrar De que trocava a língua Pronto Tá resolvido Ó Apertei aqui Aqui eu sei que é o continuar Né Poxa Sem querer Eu ia terminar o vídeo Ó Eu bati o dedo em cima ali Abriu o menu Eu acho que isso é mais ou menos Funciona bem Funciona bem Uma telinha muito micro 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 Mas legal E dessa vez Não veio com defeito Bem bonitinho Quem enxerga bem Eu acho que Vale a pena Né Se ele estiver bem barato Mesmo Mas Assim Pelo preço Ainda valia a pena Investir um pouco mais Em um RG35X A construção é melhor Viu Esse aqui parece um pouquinho Mais frágil Ó Tudo aqui certinho Arrumadinho Mas A construção do Andernic É top Né gente Tá bom Então valeu aí Ó Tá aí finalmente Humilou a 30 Dessa vez Não deu ruim Certo Engraçado Que tá rodando As coisas Eu preciso testar mais Aqui com mais pesados Mas Meio giga de RAM Só e tá rodando Que mágica Será que tem aí nisso Mas tá funcionando Então valeu aí Até a próxima